Uma lenda de Hollywood, Clint Eastwood completa este domingo 90 anos. O ator e realizador natural de São Francisco, na Califórnia e nos Estados Unidos, conta com 70 anos de carreira, 4 Oscars e a participação em mais de 50 filmes. Numa entrevista que deu em janeiro a um canal britânico, Eastwood admitiu que gosta de trabalhar e que reformar-se não está nos planos. Nos últimos 10 anos, Clint Eastwood lançou 9 filmes, o último, o caso Richard Joule, que estreou nas salas portuguesas em janeiro. O filme foi alvo de críticas por colocar no ecrã uma jornalista que trocava sexo por informações secretas do FBI.